E prova pra uma bandeira amarela. Vamos rever aí no olho da Tram que o Davi Mufato abriu por fora lá na curva do túnel e já saiu direto. Já saiu direto o Davi. Aparentemente um problema talvez semelhante, Tigrinho, ao que aconteceu ontem com o Castropil no treino de classificação na curva 1, que o caminhão simplesmente não fez a curva.